Não é dia de comemorar seu arrombado, a ditadura matou milhares de pessoas, além da tortura e falta de liberdade. É um crime se comemorar essa data. Um desrespeito à Constituição. O Brasil não aceita mais a ditadura. É apologia à morte e tortura. Ditadura nunca mais, democracia e liberdade. Constituição acima de tudo. Legenda por Sônia Ruberti